Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Bom, estou começando hoje o desafio com vocês, que é dos 200 reais aos 25 mil em 100 dias, 25 mil em 100 dias, fazendo uma alavancada, transformando 200 em 210, aí 210 em 220, por aí vai. Como vocês podem ver, eu estou com 208, estava com uma banca de 200, estou começando esse desafio hoje, eu não estou colocando os 200 inteiro, então estou fazendo algumas entradas, deixa eu mostrar, vou mostrar aqui para vocês, 3,5 aqui deu green, aqui deu green, aqui deu red, aqui deu green, enfim. Estou operando em vários mercados, baseado no meu robô, de máxima de over 2,5. Lembrando, para quem quiser ter acesso a esse robô, 10 reais por mês, 10 reais, desculpa, 10 reais por mês, para testar esse robô. Depois, se quiser continuar no grupo, vai pagar só mais 20, e aí vai ficar mais 11 meses, ou seja, um ano, 30 reais apenas, fechou? Bom, então hoje, a gente está muito próximo da meta, de bater o nosso 5% de hoje, faltam 2 reais. Eu vou esperar o robô mandar algum sinal, e assim que ele mandar, eu volto aqui para ver onde a gente terminou, e aí eu vou gravar todos os dias, nesse próximo 100 dias, só com futebol virtual, então eu vou usar a banca dessa banca da Bet3, mais 5 só para isso. A futebol real eu já estou fazendo na GreenBats.io, então é até mais fácil para eu separar. Então, esses 210, eu quero transformar em 100 mil, em 100 mil, ó, e em 25 mil, em 10 dias, fazendo 5% ao dia, fechou? Então, deixa eu terminar esse dia, e eu já volto aqui para conversar com vocês, já está? Mais um Greenzinho e já resolve. Fala, galera! Bom, então é isso, consegui aqui fazer 215, 15,56, já batemos a meta de hoje, e amanhã vamos para o segundo dia, chegar nos 220, 55% ao dia, para chegar nos 100 dias, e bater os 25 mil reais. Até breve, valeu!